Música 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 Vim Vim e é Sou de Podabasco Tô sem joar Tô sem joar Ainda bem De Podabasco Vou encoletar a doar aqui Então nós estamos Na nossa horta, embora O nosso fotógrafo Está aqui para fazer uma reportagem E estamos De correntina, então por isso estamos a aproveitar O tempo para trabalhar Um bocadinho E também mudar um bocadinho do ambiente Para não estar sobre um quarto a estudar E também a couve É importante porque Os nossos conflitos vão se alimentar de verdura Muito bom pela saúde Ajuda-nos a combater Esse vírus Que está aqui A nos preocupar Então por isso e com amor e carinho Que está fazendo este serviço Embora cansativo, mas também Mais parte, tá bem? Um gros bisu por tudo e la famille E a próxima vez E a próxima vez Mas pode dizer também o que você vai plantar aqui Porque nós precisamos saber também Aqui é couve Plantar couve Mas primeiro vou preparar o terreno Depois fazer os estrumbos que estão lá Colocar e vou preparar Colocar mais couve ainda Isso foi, é como diz o evangelho Os pássaros passaram, caíram em sementes E começou a nascer Então abriu-nos os olhos Para poder trabalhar E depois vou plantar mais couve Assim Para seguir os meus irmãos O fotógrafo não quer trabalhar? Não, ainda eu quero mais E agora, hoje não Hoje não? Hoje não O fotógrafo já fez o seu trabalho de lavar o carro Nós pudemos andar Eu não lavo os carros Nunca Eu tenho história com os carros Para andarmos O nosso carro limpo Até já pareceu caro Porque antes não parecia com o carro A chave ainda está aqui Ou não sei o que o patro vai usar Mas olha Estas coisas estão muito velhas São muito velhas Eles vão crescer Quando tiras assim Sim Eu sei mas Eu tirei no domingo Mas eu acho que estão muito velhas Nós precisamos procurar Sementes ou Outras que estão Mais novas Também pode ser Porque estas aqui Ninguém está a cuidar Agora em frente o cunhado vai cuidar Eu posso, eu posso, eu gosto Eu gosto mais Quando os trabalhos vão apertar Vamos esquecer disto Mas olha Amanhã eu posso ajudar Amanhã eu posso ajudar Amanhã eu posso ajudar Por isso eu vou me embora Muito obrigado Um vídeo aqui Eu vou colocar no Youtube para dizer Que nós também Trabalhamos nos campos Não só rezar E ficar na capela E comer E ir na escola Mas Trabalhamos também Um dia também pode fazer um vídeo do jogo Claro, claro Eu tenho Já tens? Eu já tenho sim Ok, irmão Muito obrigado Até logo Até amanhã Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Lucas 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 Que conta não? Aham Ok Eu fiz isso na rango O Como se O dinheiro Continuou criticando Os palcos Eu fiz isso na rango Mas Eu fiz isso na rango O caminho é para onde? 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 Ah, Cristófus, é para o trabalho. Como aqui? Aqui nós podemos procurar a galera como coisa. Eu fiz o plano de Kumawegi, pa. Eu fiz o caminho. Coloca milho, pa. Um plano de Kumawegi. O plano de Kumawegi. Eu queria tirar o Lucas aqui você. Corre, cara, cara. Onde é? Onde é? Me só vai tirar. Qual é? Eu sei que eu não dá. Se você vai tirar o Lucas? Estou a tirar o Lucas? Não dá nada. Não tem nada, até mesmo as grutas, estão doendo, as grutas não estão vendo como estão. Mas ainda as grutas puras merecem? Não, eles precisam ocultar e ir crescendo depois. Não oculta tudo, oculta para crescer. Nós compramos depois de nascer de novo. Sim. Como é que diz que ele sobe um pouco? O que? Cara, já... Compreendo a cura e cura para crescer. Não adianta muito. Quando indo aovos... Provação para crescer. Pela casa de todas, não saibamos. Apenas 11 anos. Combate-se ao calecão. Apenas e a casa. Tentando dentro. O calecão. Tem! Obrigado.